Bom, Gustavo Lima é gente como a gente. Ele mostrou o celular dele. E ele tá precisando de um novo, Fabíola. Ah, ele tá querendo mostrar, né? Ele tá querendo mostrar que ele é gente como a gente. E ele mostrou na rede social dele que tá com o celular quebrado. E disse que, ó, pelo menos por enquanto vai continuar assim. Quer ver? Olha como é que foi. Olha ele falando. Ele mostrou pro pessoal como tá meu telefone atual. Olha isso aqui. E eu não tenho tempo pra trocar. Esse negócio, ah, gasta um dia pra fazer, pra trocar de um pro outro. Como é que faz? E vai continuar assim, porque eu também não tenho tempo. Comprar esse negócio de telefone novo também. Tem que funcionar. Esse negócio de telefone 16, 17, 20, 50, 80. É, tá bobo. Tem que, ó, funcionar. Olha lá minha câmera aí. É isso. É, ele deve deixar cair toda hora. O cara é pão duro. O cara é o maior pão duro. A mulher, quem tá filmando, tá dando risada. Ah, não tem o tempo de... Ele não tem o tempo que ele quer arrumar. Ó, você bate um show um milhão. Você não compra um celular que custa... Mas ele falou que é por questão de tempo, Lombardi. Tem tempo pra arrumar. Não tem tempo pra arrumar. Ele quer arrumar o celular. Vamos lá. Quem...